Muito bem pessoal, estamos aqui ao vivo na unidade de Maria Silva da nossa cidade, Itapeti, Pernambuco, aguardando a chegada das vacinas. É um momento histórico, desde domingo a gente tem presenciado, assistido a esses momentos históricos no nosso país, primeiro em São Paulo, ontem em Pernambuco, a gente viu a primeira pernambucana a ser vacinada, imunizada contra o Covid-19. A gente que falou tanto sobre essa vacina, a gente pediu tanto a Deus que surgisse uma esperança, uma solução, e hoje a gente acompanha esse momento aqui na nossa cidade, onde estamos aguardando a chegada das vacinas, estamos aguardando a Secretaria de Saúde da Aline, ela confiou comigo que seria 11 horas, estamos no aguardo, onde a gente vai saber quem será a primeira pessoa a ser imunizada. Eu já sei quem sou, quem será, aliás, eu sei quem vai ser, vai ser uma mulher, uma profissional da saúde que está à frente, atuando diariamente na linha de frente, e a gente vai poder ouvir essa pessoa e vamos saber como será, quantas vacinas vieram, vão vir, quem serão as pessoas que serão imunizadas. Estamos de volta aqui direto da unidade de Maria Silva, coloquei a máscara, viu, perguntaram cadê a máscara, não foi? Mas nesse momento eu estou sozinha aqui e por conta do áudio. Está dando para ouvir com a máscara? Com a máscara talvez vocês não escutem direito, mas em meio às outras pessoas a gente tem sim que usar a máscara, e a gente está aqui aguardando a chegada das vacinas. Vamos saber quantas doses virão para Itapetim, quem são as pessoas que serão imunizadas, tem uma prioridade, os profissionais da saúde, eles estão na linha de frente, eles têm essa prioridade. Então a gente vai saber quem serão as primeiras pessoas a serem imunizadas. Lembrando que essa vacina, ela está sendo desenvolvida no Brasil pela chinesa Sinovac, a sua fabricante é a Sinovac, ela tem uma parceria com o Instituto Butantan, que tem aí um apoio grande do governo de São Paulo, e ela não cura, a gente quer deixar bem claro que essa vacina ela não cura, mas ela evita que você tenha os sintomas graves da doença, ela evita que você seja internado. Então é uma luz sim no fim do túnel que surgiu, a gente estava esperando, em menos de um ano surgiu essa vacina. Então a gente está ansiosos, a gente quer que dê certo, a gente está na torcida para poder em breve toda a população ser imunizada e a gente voltar a ter dias melhores, a gente voltar a ter o nosso dia a dia como antes, sem medo, sem medo de abraçar, sem medo de estar com os amigos e a gente torce que tudo vai dar certo. Já já eu volto para conversar com a secretária, para saber como que vai ser essa vacinação e também para conversar com a primeira pessoa que vai ser imunizada aqui na nossa cidade. Ao vivo. Pessoal, estamos aqui ansiosos, acabou de chegar lá no carro aqui, a gente não sabe se é a vacina, né, ou é soro. Vamos saber, vamos aqui, vem cá, Lê, vamos saber se é ou não a vacina que está chegando aqui na cidade. É soro ou é a vacina? Pessoal, as vacinas ainda não chegaram, era um alarme falso, né, no caminhão era soro, né, tinha acabado de chegar soro aqui para o hospital e continuamos aqui aguardando a chegada das vacinas. E a Nayara está aqui comigo, né, ela que é de Itapetim, mora na Vila Rotary, né, isso? E soube da vacina, né, o que você quer dizer? Está feliz, está ansiosa, quando estiver disponível para todo mundo, você vai tomar? Vou mesmo, estou mesmo ansiosa, vou sim tomar a vacina, todo mundo vai tomar, né, vamos ficar todos bem, estou ansiosa demais, saber que a gente vai ficar imune. Estou bem alto, estou bem alto. Dias melhores, né, Nayara? A gente espera por isso, não é isso? A gente estava esperando, né, da vacina, e agora sabemos que vamos ficar imunes, vamos voltar às vidas normais. Feliz. Feliz demais. Viva a ciência. Viva a ciência. E eu volto já já, estamos aqui aguardando a qualquer momento essas vacinas chegarão aqui e a gente vai ver quem será a primeira pessoa a ser imunizada. Pessoal, voltamos a falar ao vivo do Hospital do Itapete, Unidade Ministra Maria Silva, as vacinas chegaram, viu? Chegaram as vacinas, estão na Secretaria de Saúde, a secretária já se encontra aqui na unidade, já está aqui a vacina, né, a primeira dose, a Alda está aqui, ó, e a gente vai acompanhar, porque todos nós vamos acompanhar a primeira pessoa do Itapete, que será imunizada contra o Covid-19. vamos ouvir, né, da secretária, deixa eu chamar ela aqui, ó, vamos acabar com o suspense, vem cá. Lúcia, vem cá. Olha só quem vai ser a primeira, olha, Lúcia. Ela que é técnica de enfermagem, mais de 30 anos de profissão, mais de 20 anos como técnica de enfermagem, atuando diariamente na linha de frente, né, fazendo o que é possível e impossível passar as vidas das pessoas. E ela, representando todos os profissionais da saúde, irá receber a primeira dose da vacina aqui na cidade de Itapete. Lúcia, qual o sentimento, né, a sensação de hoje estar representando todos os profissionais da saúde aqui da cidade, né, um momento tão esperado, a gente falava tanto, né, de esperança, de ter uma vacina. Fala pra gente. Primeiro, a gente tem que agradecer a Deus, por estarmos vivos, com muitos e muitos que chegaram a morrer. E segundo, agradecer a Deus por essa vacina, por ter chegado, e eu que vou representar o município de Capetim e todos os profissionais da área de saúde. É um prazer, agradecer muito a Deus e que a gente consiga imunizar Itapete 100%, logo, logo, a gente vai começar pela área de saúde e os demais. É um prazer, é uma honra, só tenho a agradecer, primeiro, a Deus, primeiro, segundo, a gestão que eu disse primeiro, como técnica de enfermagem para representar o município, estou muito feliz. Como você recebeu a notícia de que você seria, né, qual foi a reação? Eu não esperava, eu estava naquela reunião e a Línia me ligou, pra eu, minha primeira, a gente teve a vacina, e pra ela que vinha com o maior prazer, que eu tinha um prazer menos. E um recado que você deixa para aquelas pessoas que têm receios, né, e aí eles têm medo de receber essa vacina. que tomem a vacina. É a única luz que nós temos. Esse é um caminho que ninguém se excluia dessa vacina. Tomem. Porque, mesmo que não atinja 100%, 70% já é uma grande vantagem. Então, vamos tomar a vacina. Vamos jogar, como até hoje, a receita, a mão de Deus, e agradecer a Deus por causa que eu não fico aí no coronavírus. Eu sou uma privilégia que não tive, não ganhei. Eu vou fazer o que agradecer a Deus. Muito obrigada. Vamos lá. Bate aqui. Vamos continuar se protegendo. Eu volto já para acompanhar esse momento, né, onde ela vai receber a dose da vacina, e vamos conversar também com a secretária de saúde, Aline. Estamos agora aqui para conversar com a Aline, ela que é a secretária de saúde do município, e vai falar sobre as vacinas contra o Covid-19, que acabaram de chegar na nossa cidade, e vai falar com a gente quantas doses vieram para o município, e quem são as pessoas que serão de imediato imunizadas. De que forma que vai funcionar esse cronograma? Bom dia, Tassiana. Tassiana, a gente hoje recebeu o primeiro lote da vacina, só recebemos 158 doses, e inicialmente vamos começar pelo grupo prioritário, né, que são profissionais de saúde, que estão na verdade de frente, trabalhando diariamente em contato mais com a população. A princípio, a gente está garantindo já a segunda dose, porque até o momento a gente não sabe, não tem previsão em quando chegará a segunda parte da vacina. A gente só vai poder imunizar nesse momento 79 profissionais da saúde, e com prioridade a gente escolheu os profissionais do hospital e o pessoal do Covid, né, dos dois do Covid, porque a gente está com um contato maior com os pacientes. Hoje, a saúde, ela está com quantos profissionais que estão na linha de frente? Você tem esse número? Não, a gente tem em média, porque assim, na verdade, todos os profissionais, de certa forma, estão lidando, né, com todo mundo, com o povo. Hoje a gente tem em média 250 profissionais de saúde, né, ao número geral. Mas, como prioritário, a gente deu uma prioridade ao pessoal do hospital, que a gente está com contato maior com o povo. E Lúcia, né, como vocês fizeram chegar ao mundo de Lúcia? Tinha que escolher alguém para representar todos, né, como foi feita essa escolha? A gente optou por um profissional da saúde, que era quando a gente ia começar, do prioritário. A gente queria um profissional, queria não, tivemos que escolher um profissional que estivesse ativo, trabalhando, né, com o pessoal na linha de frente, e que fosse um profissional ativo da saúde, que já tivesse uma história, né, um legado na sala do Itapertinho. E Lúcia tem 30 anos de história na nossa cidade, né, há 30 anos que ela presta serviço aqui no hospital. E, para concluir, o regalo que você deixa para aquelas pessoas que ainda têm receio, né, com relação a essa vacina? Muitas pessoas dizem, ah, não vou tomar, vou esperar, né, para ver. Qual o regalo que você deixa? Você acredita na vacina? Acredito. Eu acredito na vacina, né. A gente está vendo aí, nos noticiários, nas redes sociais, a eficácia, né. Claro que muita gente diz, eu não vou tomar porque ela não é 100% eficaz. Porque eles querem uma eficiência de cara já um 100%, mas ela tem um 100% de casos graves, de mortes, né. A gente não teve nenhum relato de ninguém que depois que tomou, chegou a volta, ou que teve que ser hospitalizado por um caso grave, né. Quem não fica imunizado totalmente, mas pode ser que se contraia o vírus, mas não de uma forma grave, uma forma mais leve. E eu queria pedir muito à população que aceitassem, né, a vacina. Quem tiver a oportunidade de já tomar nesse momento, não tenha um receio, tome, né, que assim vocês vão estar ajudando as pessoas que não têm o privilégio ainda de tomar. Porque vocês já imunizaram, todo mundo se imunizando, a gente vai diminuindo essa circulação do vírus. Muito bem, obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Estamos aqui, né, na torcida, para que em breve cheguem mais vacinas, para que todos nós, né, possamos nos imunizar, né. E que, se Deus quiser, dias melhores viram. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. E fiquem ligados no Facebook, né. Vire e mexe, você vai ficar muito bem informado de tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Voltamos a falar ao vivo aqui da unidade mista Maria Silva, o hospital da cidade de Itapetim. E ao meu lado está aqui Alisson, Alisson Magno, ele é técnico em enfermagem e ficou à frente da direção do hospital por mais de cinco anos. Estamos aqui aguardando a chegada das vacinas, ansiosos, como eu disse, né, há muito tempo que a gente fala nisso, espera por isso. Pede a Deus, né, que surgisse, pedia sempre, surgisse uma solução, uma luz no fim do túnel surgiu. E Alisson, eu gostaria de saber sua opinião com relação à vacina, né. Muitas pessoas, algumas, a gente escuta que está com medo, né, tem um receio de tomar essa vacina. Você, como profissional da área, o que você pensa, qual a sua opinião sobre isso? Bom dia, Tassiana, bom dia a todo mundo. Olha só, eu tenho uma opinião muito clara sobre a vacina. Primeiro, quase ninguém hoje, eu acredito que ninguém hoje, deixaria de vacinar seu filho contra polionelite. Eu quero saber se alguém tem coragem de deixar de vacinar seu filho contra parálise infantil. Nós vacinamos no mundo há mais de 200 anos. E, não sei porque agora, voltou quase o período de 20, quando Oswaldo Cruz estava na guerra das vacinas e o pessoal achava que as vacinas eram para fazer mal. O Brasil é um país estranho, atualmente. Nós estamos vivendo uma fase que armas salvam vidas e vacinas matam. Então, isso resume muita coisa. A vacina vai salvar muito mais do que armas. E essa geração vai aprender muito com essa fase. E a ciência sempre é quem vai prevalecer e quem vai nos levar ao futuro e melhorar a nossa família. Então, você tomaria a vacina? Seus familiares, você também indicaria? Eu tenho uma brincadeira que eu estou esperando a vacina. Eu não peguei Covid, trabalhando em paz. Desde o começo do meio da pandemia eu não parei nenhum dia. E, graças a Deus, eu não peguei. A gente brincava. Eu estou esperando a vacina. Quem assistiu o filme Contágio, lembra que o personagem de Médio Demos, se não me engano, ele era imune. E a filha dele, ele, a esposa morreu, ele era imune, não morreu, não teve a prolificação do vírus no corpo. E a filha dele, ele não sabia, ele ficou protegendo ela até o fim. Aí ela dizia, pai, será que eu não sou imune? Ela disse, não, você tem que ficar cobertada até chegar a vacina. Então, eu estou esperando essa vacina, ansioso está sendo mais que todo mundo. Muito bem. Seja ela Coronavac, seja ela AstraZeneca, seja ela... qualquer lugar que seja. Viva a ciência e vamos aqui esperar essa vacina que, se Deus quiser, vai dar tudo certo e, em breve, todos nós estaremos imunizados. E como é que vai fazer? Nada, não faz. Estamos nesse momento aqui acompanhando, onde Lúcia se prepara para receber a primeira dose da vacina aqui na cidade de Itapetim. Está aqui presente a secretária Aline, secretária de saúde, enfermeiro João Paulo, doutor Carlos, está aqui o médico e o diretor do hospital, Chico de Laura. Então, nesse momento, vamos acompanhar aí esse momento histórico aqui na nossa cidade, a vacina contra o Covid, onde a gente esperou por tanto tempo. Chegou a vez e Lúcia está ali representando todos os profissionais da saúde aqui do nosso município. Lúcia, que tem mais de 30 anos de profissão, mais de 20 anos como técnica, não é isso? E vai representar todos nesse momento. Quem vai aplicar? Quem é que vai aplicar? Está preparando lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver preparando lá a 12, vamos lá. Muito bem. Muito bem, nesse momento, Lúcia recebe a primeira dose da vacina contra o Covid-19 aqui na cidade de Itapetim. Ela, que é técnica de enfermagem, representa nesse momento todos os profissionais da saúde aqui na nossa cidade. Vamos aplaudir. Obrigado. 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 Obrigado.